A gente fala agora que a Defesa Civil vai periciar a empresa onde um vazamento de amônia formou uma nuvem tóxica, gente, afetou quase 20 pessoas em Chapecó. Nós acompanhamos esse caso aqui no SCNUAR, Jovan Petri trouxe os detalhes, inclusive, na manhã dessa segunda-feira, fez essa apuração, né, Jovan? Já se sabe quais as causas desse vazamento? Bom dia pra você. Marta, bom dia de novo pra você e pra todos que nos acompanham aqui nesta manhã. Então, de acordo com a Defesa Civil, até há poucos instantes eu conversei com o Luciano Rini, coordenador da Defesa Civil aqui de Chapecó, e ele me mandou a seguinte mensagem quanto a este teu questionamento sobre perícia. Houve uma declaração verbal da ação de um operador do equipamento lá da empresa onde nós estivemos ontem, que apontou uma falha de processamento e obstrução de uma válvula que originou vazamento do gás e será efetuado à perícia, provavelmente pela própria Defesa Civil. Ontem pela manhã, as informações ainda eram desencontradas nesse sentido do que havia acontecido lá no local. Pois bem, 28 pessoas foram afetadas por esse vazamento de amônia e o Luciano Rini, justamente, ele traz os detalhes do que aconteceu, se houve problemas do equipamento ou falha humana, a gente ouve agora. Foi um erro de procedimento. Tem um procedimento, fecha a válvula tal, válvula tal com equipamento adequado, e não houve um acompanhamento desse protocolo, esse procedimento. E nessa falha de procedimento, houve um extravasamento, um comportamento que gera transtornos, assusta quem estiver ali por causa do vazamento, é um gás extremamente irritante, ele reage à água, portanto, ele reage à umidade dos olhos, mucosa nasal, bucal, isso provoca irritação, sensação de queimação, então ninguém fica, sai correndo. E depois é náusea, vômito, tontura, então ele traz todas essas consequências. Tanto a Defesa Civil, Marta, quanto o Corpo de Bombeiros, que ofereceu ontem uma entrevista coletiva, nesse sentido, falaram também em erro humano, por conta da falta da utilização de equipamentos, palavras do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Nesse sentido, então, 28 pessoas foram atendidas, tanto no Hospital da Unimédia, aqui em Chapecó, quanto no Hospital Regional do Oeste e na unidade de pronto atendimento, todas, de acordo com a empresa, já foram liberadas, a empresa onde aconteceu o vazamento. Nesse sentido, então, a empresa se pronunciou da seguinte forma, através de nota, onde diz que o incidente aconteceu no interior de uma sala de máquinas, sendo necessária a evacuação do local para a realização dos reparos pertinentes. A empresa esclareceu que o vazamento foi rapidamente contido e, com o auxílio da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Guarda Civil, prestou todo o apoio e suporte às pessoas que necessitaram de atendimento médico. Entre parênteses, aqui a empresa coloca em nota, felizmente todas as vítimas envolvidas já tiveram auto-hospitalar sem nenhum dano. A empresa ainda finaliza a nota informando que o vazamento ocorreu somente na área externa da empresa e que, atualmente, o local está apto para funcionamento, isso já desde a manhã de ontem. E, lamento, o ocorrido informa que está focado no trabalho para que este problema não ocorra novamente. Uma última informação, Marta, e não menos importante, é de que a sorte, se é assim que eu posso utilizar essa palavra, é que esse vazamento aconteceu do lado de fora. Pois bem, se estivesse o coasionado dentro da própria empresa, de acordo com o Corpo de Bombeiros, nós poderíamos ter pessoas ou vítimas fatais por conta disso. Então, é importante que as pessoas estão bem, já estão, provavelmente, liberadas para retornarem ao local de trabalho. Ou seja, uma perícia ainda vai ser feita para apurar as causas, as motivações deste vazamento que levou 28 pessoas até as unidades hospitalares ou, então, unidades de pronto atendimento aqui de Chapeco. Outros detalhes, possivelmente, nos próximos dias, quanto ao resultado desta perícia, a gente traz aqui no SC Noir. Marta.